Cessou, mas o Lula insiste em dizer que você, trabalhador, preto, pardo e pobre, pobre é por conta dele, né? Não esteve nos atos do 7 de setembro. Foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro, parecia uma reunião da Cusco. Só faltou cabuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Lula insiste em colocar em um lugar diminuído qualquer cidadão que tenha acordado e deixado de fazer parte da massa que ele sempre manipulou. Afinal, era com a esmola do Bolsa Família que ele se garantia. No início, o Bolsa Família, benefício médio de 96 reais. Mas o Brasil acordou, o Auxílio Brasil chegou e estamos fechados com o Bolsonaro. Nosso povo está nas ruas e nada, nem ninguém poderá mudar isso. Vira a página, cara. Somos o país da prosperidade.